Se ele não congelou de vez ontem, ele tá com a gente hoje. Fala, Varão, bom dia pra você. Rapaz, que nevasca. Você viu só, Sheila, que loucura. Bom dia pra você, pra Gabi, pra Ellen, todo mundo no Brasil. Mas já passou, a nevasca passou, foi embora. Agora é aquele momento do degelo, né? A gente já limpou a calçada aqui, tá tudo certo. Ouvintes da Band News FM ficaram preocupados. A gente fez reportagem até pro jornal da Band e tal. Deu muito trabalho a limpeza? Ah, a gente contou com a ajuda dos vizinhos, Gabi. Sabe aquela história? Porque eu não tinha pá aqui em casa, né? Não tinha como comprar pá por aí. Aí o pessoal deu uma mãozinha e tal. No fim das contas, tudo certo. Virou uma diversão. Agora ficou um monte de gelo acumulado na rua, né? E vai virar aquela lama, aquela coisa maravilhosa. Maravilhosa pra você andar e tal. Mas faz parte do espetáculo. É, fica patinando. Ô, Barão, eu lembro aqui que no começo dessa semana, você falou assim, essa é uma semana muito especial nos Estados Unidos. É uma semana decisiva aqui nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque além da vacinação, do processo de vacinação, do início do processo de vacinação da população, a gente tem uma expectativa boa pra hoje, que é falarmos de uma outra vacina aí nos Estados Unidos, que é a vacina da moderna. Tinha uma expectativa de aprovação ainda hoje, né, Barão? Exatamente. É o que vai acontecer, Sheila. Hoje, os Estados Unidos serão o primeiro país do mundo a ter duas vacinas aprovadas. Além da vacina da Pfizer-BioNTech, e como você falou, teve início a vacinação no começo da semana, e ontem começaram a ser vacinados, além dos profissionais da área de saúde, também idosos que moram em casas de repouso, em asilos. A partir de hoje, também a moderna vai ser aprovada. É uma fábrica menor, uma farmacêutica aqui dos Estados Unidos, que ontem teve, por unanimidade, a votação do Comitê de Cientistas da Anvisa daqui, do FDA, autorizando a aprovação. E hoje deve ser batido no martelo, e é bem provável que, já no final de semana, o governo americano acate essa decisão, e talvez na segunda-feira, assim como aconteceu com a vacina da Pfizer-BioNTech, também os americanos tenham acesso a essa vacina do laboratório moderna. O governo já comprou mais de 200 milhões de doses, antes mesmo da aprovação, o governo dos Estados Unidos. Quais são as principais diferenças? Primeiro, a tecnologia é muito semelhante à da Pfizer-BioNTech, que usa o RNA mensageiro, que é um desenvolvimento, uma tecnologia nova, que está fazendo essa diferença com a da Pfizer-BioNTech. Agora, ela não precisa ficar mantida em uma temperatura tão baixa quanto a da Pfizer, que é menos 70 graus. A da Pfizer, a da Moderna, menos 20 graus. Ou seja, um freezer comum de casa já é suficiente. Há diferença também com relação ao preço, né? Uma é mais cara do que a outra, a da Pfizer-BioNTech é um pouco mais barata, custa em torno de 30 dólares. Perdão, a da Pfizer custa 20, a da Moderna custa 30 dólares. De qualquer forma, é mais uma esperança. Afinal de contas, a situação está muito, mas muito feia por aqui. Nas últimas 24 horas, a gente teve recorde de tudo que você pode imaginar. Tudo que você pode imaginar. Infelizmente, os Estados Unidos tiveram 3.656 mortes nas últimas 24 horas. Foi o dia mais letal em qualquer país do mundo. Nunca aconteceu de morrer 3.656 pessoas em um único dia. E foi exatamente isso acontecendo nas últimas 24 horas aqui no país. Além disso, 113 mil pessoas estão internadas. Hospitais lotados. É o maior número de internação também aqui nos Estados Unidos e também no mundo. E também o número maior de casos, passando 220 mil novos casos. Ou seja, a situação aqui é bem complicada, bem complicada mesmo. Por isso, a vacina é fundamental. Agora, que grave, né? Quando a gente olha para os números dos Estados Unidos. Barão, alguma nova medida pensada, analisada pelo governo americano? A gente está tanto falando sobre as vacinas, né? E que bom que a gente possa falar sobre esse processo de vacinação, sobre a chegada de uma segunda, aprovação de uma segunda vacina. Mas em termos de medidas práticas do poder público aí nos Estados Unidos, né? Ainda que localmente, há algo sendo pensado, analisado, para tentar conter esse número, essa explosão no número, Barão? Sheila, muitas críticas têm sido feitas ao presidente Donald Trump. Imagina só. Morreram 3.656 pessoas num dia e o Trump não abriu a boca. Não falou nada. Não prestou condolência, não lamentou, não fez nada. Então, as críticas que são feitas aí, muitas vezes, ao presidente Bolsonaro, aqui se repetem ao presidente Donald Trump. Não falou nada, absolutamente nada. Ou seja, é aquele final de governo, Sheila. Dia 20 de janeiro, toma posse Joe Biden. E aí, é bem possível que a gente tenha algumas mudanças. O que a gente está vendo são ações locais, nos Estados. Então, a Califórnia foi o primeiro Estado que decretou lockdown. Só serviço essencial que funciona por lá. Em Ohio, em Cleveland, também o pessoal decretou toque de recolher. Em Newark, Nova Jersey, onde tem uma comunidade gigante de brasileiros, lá tem toque de recolher. Aqui em Nova Iorque, além do fechamento de bares e restaurantes, só serviços fora, outdoor, também o prefeito e o governador falaram na possibilidade de ter lockdown, voltar a ter lockdown. Ou seja, são ações que estão sendo feitas localmente, Sheila. Agora, é um momento muito delicado do país, mas muito mesmo. Claro que há uma esperança da vacina, que já começou a ser dada, mas a população, em geral, só vai começar a receber a vacina no final de fevereiro, em março, segundo o governo. Então, vai demorar muito tempo para a vacina chegar em toda a população dos Estados Unidos. Por isso, a recomendação continua sendo de utilizar a máscara, evitar aglomeração, ainda mais agora nas festas de fim de ano, porque o momento é muito crítico aqui nos Estados Unidos. E tem uma região considerada o atual epicentro aí nos Estados Unidos, Barão? Não, não tem, Gabi. Diferente da primeira vez que teve aqui Nova Iorque, com o epicentro do mundo, agora está bem disseminado. Você tem falta de leito hospitalar na Califórnia, no Texas, aqui em Nova Iorque, em cidades menores. Então, está bem disseminado dessa vez, e por isso o número está sendo tão alto de novos casos, de internações e, infelizmente, também de mortos. Barão, vai continuar acompanhando a situação da pandemia nos Estados Unidos, também o andamento das vacinas. Barão, está de folga ou você vai trabalhar nos próximos dias aí de Natal? Estou trabalhando, sei lá, fogo no Réveillon. Então, estamos juntos aí na área semana que vem, com quem estiver de plantão. Tá bom, combinadíssimo. E o Barão volta logo mais às 11 horas da manhã do Band News Station. Um beijo para você, bom trabalho, Barão. Beijo para vocês, bom trabalho e até segunda-feira nesse bate-horário.